Oi, Júlia! Eu vou te contar uma historinha hoje que fala sobre aniversário, porque eu sei que daqui a uns dias está chegando o teu aniversário, né? A história é da Violeta, a fada do jardim. Em um lindo jardim encantado, vivia Violeta, uma pequena fada que morava embaixo de uma roseia e cuidava muito bem de todos os moradores. Em uma manhã, Violeta acordou e se preparou para cuidar dos amiguinhos. Mas apesar de ser um lindo dia, ela não estava muito animada. Com suas asas esvoaçantes, a Joaninha surgiu e comentou. Olá, Violeta! Que lindo dia, você não acha? Sim, Joaninha, lindo, como ontem e ontem ontem. Sim, mas hoje está um dia mais lindo ainda, disse a Joaninha antes de sair voando. Violeta não entendeu, afinal, todos os dias no jardim eram parecidos. E logo o caramujo apareceu e disse, Bom dia, Violeta! Que belo dia, não acha? Está tudo perfeito! Sim, caramujo, tudo lindo, como sempre, respondeu a pequena fada, desanimada. Violeta ainda estava confusa e decidiu procurar o seu calendário para saber se havia esquecido alguma data especial. Mas não havia nenhum lembrete no folheto. A fadinha, então, resolveu falar com a dona formiga. Dona formiga, por que todos estão achando que hoje é o mais lindo dia de todos? Violeta, apresse o passo, precisa levar as folhas para terminar os enfeites, respondeu a formiga. Enfeites? Mas, dona formiga, eu preciso saber! Violeta ficou mais ainda curiosa e seguiu dona formiga até as praças dos copos de leite. Feliz aniversário, Violeta! Obrigado por cuidar de nós! Chegando lá, a fadinha se surpreendeu ao ver os bichinhos enfeitando a praça, decorando um lindo bolo e segurando uma faixa que dizia Feliz aniversário, Violeta! A fada Violeta ficou muito contente e emocionada. Como forma de gratidão, ela sacudiu sua varinha e conduziu belas flores cintilantes pelo jardim. Todos aplaudiram e comemoraram esse dia tão especial. Feliz aniversário, Violeta! Beijo, Júlia!